Finalmente tivemos uma gameplay revelada do Armored Core 6, o novo jogo da FromSoftware que vai sair agora em agosto, tá bem pertinho né E o Armored Core é uma franquia de robôs da FromSoftware bem antiga já, tem uma longa data aí E temos até um vídeo no canal contando um pouco melhor sobre essa franquia caso você esteja curioso Mas hoje nós vamos falar deste game e como ele tá com um pequeno DNA de Souls-like Será que isso é bom ou isso é ruim? A gente vai falando sobre isso mais pro final do vídeo E então, deixa seu like, se inscreve no canal E não esqueça de conferir a nossa box lá de Elder Ring que vem vários produtos em uma caixa só Inclusive uma action figure da Malenia, blusa sobre a Malenia, um tema sobre a Malenia de Elder Ring O primeiro link que tá aí também pra vocês Armored Core 6 é um jogo de mecha desenvolvido pela FromSoftware Um jogo onde tem uma estrutura que você vai pra missões né E as missões são dadas ali no menu E você seleciona as missões que você quer e onde você é jogado no mapa Com objetivos e coisas que você vai fazendo É um jogo bem complexo Os antigos, a gente vai comentar um pouco da complexidade desse aqui Que você customiza o robô de formas bem detalhadas ali E as coisas vão funcionando meio que de forma harmônica Você tem o combate à distância, você tem o combate mais próximo E por aí vai Uma coisa aqui é que o jogo ainda mantém essa questão de voo Mas aparentemente o voo parece estar um pouco mais dinâmico Pra você voar no Armored Core era algo bem breve dependendo do seu mecha Onde você gasta energia pra levantar voo E a energia acabava bem rápido dependendo Aqui parece que o personagem consegue sustentar um pouco mais de tempo de voo Além disso ele possui um boost que consegue ir pra frente E isso auxilia ele no meio do ar pra você conseguir se locomover pelo mapa De forma mais vertical, caso você queira O Armored Core antigo possuía um sistema de mira meio que automática Onde você utilizava o próprio sistema do visor do game Onde você customizava de diversas formas Isso mudava o tipo de mira, por exemplo A grosso modo falando Aqui agora tem uma implementação Que além de você ter esta espécie de softlock Onde o jogo sozinho locava e você podia soltar um míssil Por exemplo, o míssil seguia Agora o jogo adicionou um sistema de lock Muito parecido com o sistema de jogos da FromSoft Onde você vai poder travar no inimigo E você vai ter aquele combate com a câmera fixa Um a um com aquele inimigo Eles adicionaram uma barra de stagger também Onde ao você causar dano o suficiente Você meio que quebra esse stagger ali Quebra essa barreira E os inimigos ficam expostos Onde você pode causar mais dano Você pode lançar o inimigo pra longe Onde você pode dar ataque físico nos inimigos Tudo graças a essa barrinha de stagger A gente tem um ataque próximo Como era nos outros armored cores E aqui parece estar bem mais fluido E parece que sim O combate próximo vai fazer muito mais parte Vai ser bem efetivo Tanto quanto o combate à distância Eu particularmente sempre preferi mais O combate à distância nos armored cores Eu nunca me senti tão seguro Com o combate próximo E aqui parece que eles moldaram bem o jogo Pra funcionar também com o combate próximo O jogo possui agora os escudos de energia Onde você pode utilizar E se você defender no tempo correto Você ganha bônus de defesa Com base nisso Uma coisa que pode observar nos menus É que o jogo possui menos partes Os cores, os robôs, os A6 Eles possuem partes E aqui ele tem tipo Braço esquerdo, braço direito As armas que ficam no braço direito No braço esquerdo As armas que ficam nas costas Esquerda e direita Geralmente se equipa mísseis Você tem as partes da cabeça Do núcleo Braço, perna, booster FCS, gerador E os lotes de expansão É bastante coisa né Se você nunca jogou armor de core Isso é cada coisa que é uma peça Mas ela é muito menor Que as quantidades que a gente tinha nos outros jogos Como tinha por exemplo Os resfriamentos no armor de core E agora eles fazem parte por exemplo Do gerador Onde você não tem uma parte apenas Radiadora ali Então eles conseguiram simplificar um pouco mais Mas ainda assim ele mantém Aquela complexidade que eu acho Que vai agradar ainda Os fãs de longa data De armor de core Os poucos fãs Porque é um jogo bem nichado né Outra coisa no jogo É que você tem checkpoints No meio das missões Onde você pode voltar Lá pro menu principal E mexer no seu armor de core né Antigamente Você tinha que voltar Se você quisesse voltar Por algum motivo A missão perdia Você tinha que reiniciar A missão inteira né Ele é feito por estrutura de missões Então você tinha que reiniciar Aquela missão específica Que você estava fazendo Agora não Você pode ir E depois voltar no checkpoint Se você quiser mudar a build Se você quiser mudar as partes Do seu armor de core Você simplesmente pode fazer isso E voltar no checkpoint Antes de um chefe Ou de um inimigo muito forte Isso é uma forma Que ficou bem interessante Aí do meu ponto de vista Assim O armor de core né Basicamente Mantém esta essência Do armor de core antigo Parece que simplifica Algumas coisas E adiciona alguns elementos Que a FromSoftware Vem utilizando Nos jogos dos últimos anos Souls né Como o lock de mira Por exemplo Como você tem Uma barra de stagger E como o combate Aqui se sente Muito cadenciado Em comparação As outros armor de core E aqui que Eu quero falar um pouco Sobre este DNA souls Que a gente está Conseguindo ver No armor de core É óbvio Que esse jogo Não é um souls like Tá Isso fica bem claro Aqui Ainda é o armor de core clássico Mas a gente consegue Ver o DNA Do que a FromSoftware Vem desenvolvido Nos seus jogos Nos últimos anos Principalmente Quando a gente enfrenta Inimigos mais únicos No game Chefões aqui São bem mais criativos Tem um design Muito mais elaborado E você consegue ver Esta cadência Do combate Muito maior Onde você tem que Travar a mira Você tem que se esquivar Explorar um pouco A fraqueza E atacar No tempo correto É isso aqui Que é o DNA Que a gente está sentindo Que a FromSoftware Traz nos seus jogos Basicamente E tem sido quase que Uma tendência Em muitos jogos Da indústria Então ainda assim Você tem toda a complexidade De armor de core A estrutura de missão As partes Que embora Pareçam mais simplificadas Mas a gente tem sim Aqui Um combate Bem cadenciado E um combate Que você sente Um pouco desse DNA Tá Eu senti também Vendo essa demo Que parece Que o combate próximo Você utilizando As armas próximas Geralmente Nos outros jogos Elas eram equipadas No braço esquerdo Você podia equipar As armas a laser Inclusive tinha Moonlight E aqui parece A mesma história A mesma estrutura Só que o combate Parece que ficou Muito mais fluido Parece que realmente Tem como você Fazer um combate Bem físico Ali em muitas Partes do tempo Sem muito esforço Como parecia Nos antigos Na minha opinião Tá Então assim O armor de core Ter essa estrutura Ter esse DNA Souls É algo ruim Eu particularmente Acho que não E eu acho Que é uma excelente Estratégia Ao mesmo tempo Que você consegue Atiçar um pouco A curiosidade Dos fãs souls Que não conheciam Armor de core E que talvez Não jogariam Armor de core Porque é um jogo Muito nichado Você consegue Atrair um pouco A atenção Dessa galera Dessa forma Só que ao mesmo tempo A fun software Parece que tá conseguindo Equilibrar isso Mantendo a identidade Do jogo Então Tudo aqui Parece que tá Bem ali com a identidade Com alguns ajustes Justamente no combate Que é pra deixar Ele mais cadenciado Mais desta forma Aí Tá Então é basicamente Isso que eu senti Com o armor de core Parece uma experiência Bem sólida Parece que tá um jogo Bem bacaninha Né Vamos ver como é Que vai ser o lançamento E torcer pra que seja Um jogo brabo aí Eu sei que não vai ser Um jogo Que vai atingir Massas gigantes Né Mas eu acho Inclusive Que o armor de core Vai ser Este 6 Né Vai ser provavelmente O armor de core Mais vendido Da from software Né Até porque Ela conseguiu Muito prestígio E sucesso No decorrer dos anos Até aqui E isso daqui Né Vai ser um impacto Que a gente vai ver Mas com certeza As vendas devem ser Bem mais baixas Que os jogos Sou os padrão dela Mas eu acredito Que vai ser um título Que vai fazer jus A franquia armor de core E vai atrair Bastante Público novo E também Os fãs antigos Do meu ponto de vista Tá Mas basicamente É isso daí Sobre o que eu queria falar Sobre armor de core 6 Eu espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau Tchau